O marketing de rede eu conheci meio que por acaso. Eu fui na casa de um amigo meu e eu vi que o que ele ganhava em um dia, eu demorava com o meu trabalho quase 30 dias para ganhar o que ele ganhava. Isso aí me chamou a atenção. Eu conheci uma empresa, trabalhava com filtro d'águas, durante três anos sem resultado, porque com o caminhar a empresa foi desvirtuando e aí eu quebrei, fui a zero, fui na lona mesmo. Eu já estava muito para baixo, já estava negativo, eu estava querendo ir para o mercado tradicional de novo. Foi quando um amigo me chamou, ele me ligou e falou, Wilson, tem uma empresa aí que eu quero conversar com você, quero te mostrar. E eu estava muito machucado com o marketing multinível, eu falei assim, nossa, mais uma, né? Pensei comigo, né? E na hora que ele começou a falar, eu já vinha pedindo para Deus assim, para me arrumar algo que me fizesse novamente, que me fizesse voltar a brilhar os olhos. Eu queria algo que eu acordasse e me sentisse assim, motivado, que eu pudesse falar assim, poxa, os meus sonhos vão ser realizados. Eu fiquei analisando a empresa e fiquei assim, impressionado com o que ele falou. Eu falei, meu, isso aqui não existe, isso aqui é, mentira isso aqui, será que paga isso mesmo que ele está falando? Será que é verdade? Porque eu já tinha visto tantas empresas e fiquei meio assim sem acreditar. Isso não existe hoje no Brasil, não tem uma empresa desse jeito. E aí eu comecei a fazer o trabalho, né? Hoje com cinco, estou indo de cinco a seis meses nessa empresa. Bati minha graduação de presidente, já consegui bater a graduação de presidente muito rápido, com poucas pessoas. Hoje a minha rede está aí 50, 60 pessoas. Hoje eu tenho um ganho aí na faixa de 30, 40 mil reais, é um ganho que eu já consegui nessa empresa. E o que eu vejo na Clube Multinível é que, com muita rapidez, as pessoas que começam, a base da nossa empresa, as pessoas já começam ganhando dinheiro. Então assim, se você está cansado de ser espectador nessa vida e ficar aplaudindo, chegou a sua hora de você se juntar a nós e ser o protagonista da sua vida. Que você vai ver que em muito pouco tempo, você vai estar falando dos teus resultados e realizando os teus sonhos para aquelas pessoas que um dia duvidaram de você. Faz um ser e vem. 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 Legenda Adriana Zanotto